Já estou no alto da montanha aqui de novo, fazendo o deslocamento para arrefer tudo Que é a última especial das categorias tradicionais de bike sem motor Ouvi dizer que alguns atletas aqui estão assustados com a dinâmica da prova Falando que vai ser muito cansativo E é o seguinte, depois da segunda especial a gente sobe para o alto da montanha de novo E esse deslocamento que é relativamente grande, entre a Fet-Trail, que é de um lado da montanha E a Repiatuto, que é do outro lado da montanha O deslocamento está super tranquilo, ele é feito todo aqui em curva de nível, está vendo? Então é um deslocamento que você ganha a quilometragem, mas sem ganhar a altimetria A dinâmica da prova está muito boa, eu diria que a primeira etapa aqui, por sinal, está bem conservadora Cara, as especiais já estão divulgadas Dá um pulinho aqui no cheiro-céu, faz um treino aqui Sente, e se for o caso, faz a inscrição E a gente vai adorar vocês competindo aqui com a gente Demorou? Valeu! Dá bobeira não, vai lá no Flow Faz a inscrição, porque está acabando Fui!